Música Neste momento, esta emissora passa a apresentar O programa evangélico, de volta a palavra original Tendo como apresentador, o expositor da palavra de Deus Pastor Luiz Mendes Música Boa tarde, ouvintes! Na imensurável paz de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso Hoje nós vamos ministrar uma palestra Um estudo sistemático Intitulado Como administrar suas finanças Música Foi assim que o salmista expressou O Senhor é meu pastor E nada me faltará Me guia mansamente em águas tranquilas Refrigera a minha alma No meu carinho se faz transbordar Ainda que eu andasse No vale da sombra da morte Não temeria eu mal algum Pois o Senhor é meu pastor Pois o Senhor é meu braço forte Levarei esta mensagem de leste e oeste e de sul Ao norte Certamente a bondade A misericórdia me seguirão Todos os dias Na minha vida E habitarei na casa do Senhor Rondos dias O Senhor me faz Deitar-me em verdes pastos Pelas veredas da justiça Eu canto esta mensagem de leste e oeste A bondade e a misericórdia me seguirão Habitarei com o Senhor Por longos dias Nasceu Ainda que eu andasse No vale da sombra da morte Não temeria eu mal algum Pois o Senhor é meu braço forte Levarei esta mensagem de leste e oeste e de sul Ao norte Ainda que eu andasse A CIDADE NO BRASIL Acontece, entretanto, que na prática não podemos ignorar o fato de que lidamos com esse assunto todos os dias. Existem, na Bíblia Sagrada, 1565 versículos que falam em dinheiro. Curiosamente, dos 107 versículos do Sermão do Monte, 28 se referem a dinheiro. Além disso, Jesus se referiu ao dinheiro, ou riqueza, em 13 parábolas. Isso mostra como a Bíblia trata desse assunto com expressividade. O Senhorio de Deus é sobre absolutamente todas as coisas, inclusive sobre as riquezas e os recursos. Ele tem todo o poder e autoridade sobre tudo e todos. O profeta Ageu escreveu que o Senhor dos Exércitos disse Minha é a prata e meu é o ouro. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Desde os tempos de Moisés, havia a compreensão que é ele que te dá força para adquirires as coisas. Deu ter o nome, capítulo 8, versículo 18. Vamos apontar alguns princípios bíblicos sobre finanças e citar referências selecionadas para fundamentar esses princípios. Abra seu coração e deixe o Espírito de Deus revelar em sua vida a aplicação de cada princípio desses para não cair na insensatez. Primeiro item, viva do seu trabalho. Em Efésios, capítulo 4, versículo 28, está escrito Aquele que furtava, não furtes mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir o necessitado. Livro dos Salmos, capítulo 128, versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e te irá bem. Primeira carta aos textos alonicenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 12, está escrito assim Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir-des cada vez mais e a diligenciar-des por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Eu vou repetir. Primeiro da carta aos textos alonicenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 12. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir-des cada vez mais e a diligenciar-des por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso. Porque tem gente que cuida muito do que é dos outros. E é comentário, se o outro trocou de carro, se comprou uma casa melhor. Aqui fala para cuidar do que é vosso. E trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Segundo item. Não viva à custa dos outros. Está me ouvindo? Você que já tem idade para trabalhar, até quando teu pai vai te sustentar? Você quer viver na ociosidade? Ficar diante da televisão até de madrugada? Dormir até meio-dia, uma hora da tarde? E viver na ociosidade? E ter o pai te sustentando? Não viva à custa dos outros. Está escrito, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 7 ao 8. Depois, versículos 10 e 12. Pois, vós mesmos estáis cientes do modo que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o vosso próprio pão. Terceiro item, planeje seus gastos. Você tem que ser uma pessoa criteriosa. Põe no papel, põe no papel os gastos do mês. Você sabe quanto você ganha, se você tem o salário fixo. Se você é um autônomo, você sabe mais ou menos. Tem mês que você ganha mais, tem mês que você ganha menos. Nunca comprometa, nunca comprometa tudo o que você ganha. E muito menos comprometer acima do que você ganha. Obviamente, você vai viver apertado, passando por constrangimento, pagando juro bancário de cheque especial, nas mãos de agiota. Planeje os seus gastos. Pense nisso, é um princípio fundamental. Aquilo que você vai comprar, é porque você quer, ou porque você tem necessidade? Muitas vezes as pessoas compram coisas, porque querem. Não é tanto por necessidade. Então, quando você vai fazer um compromisso, financiar um carro, pense, leve em consideração. Você não pode comprometer tanto o seu salário. Seja previdente. Sempre deixe uma reserva. Guarde. Tenha uma poupança, para que em uma eventualidade, você tenha a fonte onde você pode se recorrer. Quando eu disse, planeje seus gastos, ouça o que disse Jesus em São Lucas, capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, para calcular a despesa, e verificar se tem meios para concluir? Você pensa em comprar uma coisa? Em financiar um carro? Então, põe no papel. Analise todos os gastos do mês. Não faça compromissos, precipitadamente. Não se deixe levar por emoção, por coisas fantasiosas, porque você pode entrar em problema. Vamos para o quarto item. Invista no que é necessário. É o quarto item. Invista no que é necessário. Isaías, capítulo 55, versículo 2, está escrito. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o suor do vosso rosto naquilo que não satisfaz? Muitas pessoas gastam desnecessariamente. É certo que existem dois extremos. Enquanto uns partem para o desperdício, não há dinheiro que chega, o que ganha, gasta, há aqueles que têm a mão fechada, às vezes mesmo tendo recurso, e deixa a família passar por certas privações. tem que haver um centro nisto. Vamos para o quinto item. Contente-se com o que tem. Contente-se com o que tem. Está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que vestir, vestir, estejamos contentes. A tendência do ser humano é sempre olhar para quem pode mais. E olhando para quem pode mais, fica insatisfeito com o que tem. Olha para aquele que tem um carro melhor do que o dele, para aquele que tem uma casa melhor do que a dele. Por que que ao invés de olhar para quem tem um carro melhor do que o teu, você não olha para quem tem uma bicicleta? Por que que ao invés de olhar para quem tem uma casa melhor do que a tua, você não olha para aquele que nem casa própria tem, vive do aluguel? Quem não conhece aquela história daquela pessoa que estava triste porque só tinha bananas para comer, mas quando ela olhou para trás e viu que vinha alguém apanhando as cascas e as comendo, ela pensou, estou melhor do que aquela. E a outra que estava triste porque não tinha sapatos, mas quando viu alguém sem pés, pensou, graças a Deus, eu não tenho sapatos, mas tenho pés. Então, contente-se com o que tem. Repito, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 8, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento porque nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vestir estejamos contentes. Sexto item, não tenha apego ao dinheiro. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Ora, os que querem ficar ricos, caem tentação e cilada e em muitas consequências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. sétimo item, não seja servo do dinheiro, não seja escravo do dinheiro, não deixe o dinheiro te usar, você é que tem que usar o dinheiro, tem crente que não sabe conciliar a vida espiritual com a prosperidade, começa a prosperar, crescer, ganhar mais, aí já entra em decadência espiritual, não frequenta os cultos de oração como frequentava antes, não lê a Bíblia como lia antes, e corre para lá e corre para cá e quanto mais ganha mais quer e vai se materializando, vai se ofuscando espiritualmente, por isso está escrito no livro do Salmos capítulo 62 versículo 10 no final do versículo se as vossas riquezas aumentam não ponhais nela o vosso coração oitavo item cuide de sua família primeira carta Timóteo capítulo 5 versículo 8 ora se alguém não tem cuidado dos seus especialmente dos da sua própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente homem saiba disso primeiramente Deus depois a tua família em terceiro lugar você primeiramente Deus segundo lugar a família depois você cuide de sua família vamos para outro item o nono item guarde para seus filhos interessante isso guarde para os seus filhos aqueles pais que lutam lutam e consci 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 ansiosamente dizem para os filhos oh meus filhos isso tudo vai ficar para vocês isto vai ficar para vocês razão pela qual os filhos devem ajudar os seus pais porque eles estão ajudando a eles mesmos um dia eles vão se beneficiar daquilo segunda carta aos coríntios capítulo 12 versículo 14 eis que pela terceira vez estou pronto a ter convosco e não vos serei pesado pois não vou atrás dos vossos bens mas procuro a vós outros não devem os filhos entesourar para os pais mas os pais para os filhos não são os filhos que devem entesourar para os pais os pais é que devem entesourar para os filhos herança a herança dos filhos provérbios capítulo 13 versículo 22 o homem de bem deixa herança aos filhos deixa herança aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até para os netos o homem de bem apesar de que é a herança que o homem de bem deixa para os filhos e para os filhos dos seus filhos não é somente coisa material a maior herança que um pai deixa para o filho é espiritualidade é caráter é vergonha é honradez ele influencia o seu filho com suas atitudes vamos vamos agora para outro item o item o décimo o décimo item reconheça que tudo vem dele isto é tudo vem de Deus está escrito no primeiro livro de crônicas capítulo 29 versículo 14 porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas porque tudo vem de ti e das tuas mãos todos vamos para o item décimo primeiro honre o com seus bens isto é honre a Deus com seus bens provérbios capítulo 3 versículos 9 e 10 honra ao senhor com seus bens e com as primícias de toda tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares isto significa que você deve ser um ofertante você deve ser um dizimista se se você apanhar malaquias capítulo 3 a partir do versículo 8 você constatará Deus dizendo roubará o homem a Deus todavia vós me roubais e me dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas dízimo é 10% dízimo não é regulamento de igreja não é exigência do pastor é mandamento bíblico e dízimo é primícias tem gente que descaracteriza o dízimo como primícias por que? porque primeiramente vai pagar suas dívidas seculares seus negócios vai para o mercado vai para a sapataria vai para a botique vai para outros lugares depois ah não sobrou para pagar o dízimo olha dízimo é primícias é a primeira coisa que você tem que tirar é o que é de Deus repito provérbios capítulo 3 versículos 9 e 10 honra ao senhor com os teus bens e com as primícias de toda tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão divino os teus lagares vamos agora para o item décimo secundo mantenha uma posição de fé e confiança São Mateus capítulo 6 versículo 25 por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que a vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo e o corpo mais do que as vestes o pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso porque tanta preocupação tanta solicitude pela vida vamos vamos agora para o item décimo terceiro nunca fique devendo nada a ninguém está escrito em Romanos capítulo 13 versículos 7 e 8 pagai a todos o que lhes é devido a quem imposto imposto a quem respeito respeito é dívida não é só dinheiro não não é só dever dinheiro tem gente que deve respeito tem filho endividado para com o pai devendo respeito para o pai tem esposa endividada com o marido devendo submissão para o marido tem marido endividado com a esposa devendo para ela carinho compreensão atenção tempo o tempo que é dela ele tira o tempo que é dela e dedica para outras coisas e só pensa na mulher nos momentos íntimos para lhe satisfazer então pense nisto eu estou considerando o item décimo terceiro nunca fique devendo nada a ninguém repito romanos capítulo 13 versículo 7 e 8 pagai a todos o que lhes é devido a quem imposto imposto a quem respeito respeito a quem honra honra a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor provérbios capítulo 27 a parte b do versículo 7 o que toma emprestado é servo do que empresta você você toma emprestado e não paga você se torna o que um servo daquela pessoa você fica nas mãos daquela pessoa você fica evitando encontrar com aquela pessoa você baixa a cabeça quando vê aquela pessoa encare a situação vá até ela você caiu em um imprevisto uma dificuldade dê uma satisfação para ela peça um prazo mostre a tua vontade não pode pagar de uma vez parcele a outra pessoa vai usar o bom senso vai pensar assim eu estou vendo o esforço dela ela está se esforçando agora se a pessoa está com aquele corpo mole não está nem aí a outra pensa se ela pelo menos estivesse mostrando esforço se eu estivesse vendo o esforço dela se todo mês ela aparecesse hoje eu posso dar tanto no outro mês aparecesse com tanto eu estava vendo o esforço dela mas nem isso nada até nevita item décimo quarto seja fiel com compromissos assumidos primeira carta aos coríntios capítulo 4 do versículo 1 ao 2 assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus ora além disso o que se requer nos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel décimo quinto pague os impostos e tributos devidamente romanos capítulo 13 versículos 6 e 7 por este motivo também pagais tributos porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço pagai a todos o que lhe é devido a quem tributo tributo a quem imposto imposto a quem respeito respeito a quem honra honra você vive sonegando impostos e não faz as coisas legalizadas isso não está certo vamos para outro item agora o item décimo sexto seja fiel com a propriedade de outro ou com a propriedade do outro são lucas capítulo 16 versículo 12 se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio quem vos dará o que é vós se você não é fiel com a propriedade do outro pega o carro do outro emprestado não é meu mesmo é passando em velocidade alta sobre buracos é passando por quebra molas sem diminuir a velocidade é cantando pneus não é meu mesmo é do meu patrão meu patrão é rico ele pode consertar ora se ele é rico é o dinheiro é dele você tem que ser fiel com a propriedade do outro cuide daquilo que é do outro como se fosse teu você gostaria que alguém pegasse uma coisa tua e fizesse mau uso estragasse aquilo assim também a outra não vai gostar que você faça isso vamos para o item décimo sétimo o item décimo sétimo muito cuidado ao ser fiador de alguém isso aqui pega muita gente sabe isso aqui pega muita gente às vezes aparece alguém eu preciso fazer um empréstimo bancário você não quer ser meu fiador lá chega alguém eu estou alugando uma casa e a imobiliária exige um fiador você não quer eu vou dizer uma coisa para vocês gente ser franco não é ser mal educado franqueza não é má educação ser franco não é ser indelicado há momentos que é preferível você dizer não é preferível você dizer não mesmo que a pessoa ficar chateada na hora depois passa do que você se meter em uma enrascada porque o fiador é o segundo devedor meu filho o que você pensa é fácil ir lá e assinar mas se o devedor cair fora ou cair numa circunstância difícil é você que vai ter que dar teus pulos e pagar porque você assumiu um compromisso é como emprestar a folha de cheque me empresta uma folha de cheque analise assim por que que aquela pessoa não tem uma continha no banco por que que ela não tem o seu talãozinho de cheque vai depender do cheque da outra aí você empresta uma folha de cheque para aquela pessoa chega o dia aquela pessoa não cobre o banco não quer saber meu filho não adianta você ir lá e falar não isso aqui eu que emprestei para um amigo o gerente vai dizer mas a responsabilidade é tua a assinatura que está aqui é tua o banco não reconhece amigo teu o banco reconhece é você a conta é tua a assinatura é tua você é responsável se ele não cobrir o cheque você tem que cobrir porque se você não cobrir o cheque voltar duas vezes teu nome vai ser negativado no Serasa você vai perder vai ter teu talão bloqueado fica bem isso aí mas até aqui eu usei de argumentos eu vou citar a bíblia para me documentar muito cuidado ao ser fiador de alguém está escrito em provérbios capítulo 11 versículo 15 quem fica como fiador de qualquer um acabará chorando isso aqui é pesado provérbios capítulo 11 versículo 15 quem fica como fiador de alguém de qualquer um acabará chorando será melhor não se comprometer é claro toda regra tem exceção você sabe o que eu estou falando é item décimo oitavo seja generoso em dar e repartir primeira carta Timóteo capítulo 6 versículo 18 mande que faça o bem que sejam ricos em boas ações pensa que riqueza é só dinheiro você pode ser rico de boas ações que sejam generosos e que estejam prontos para repartir com os outros prontos para repartir com os outros será que você tem a mão tão fechada assim você não pode dar um par de sapatos para uma pessoa pobre que está necessitando ou você vai dar o par de sapatos para ele depois que os sapatos estão estragados que não servem para nada a não ser para ser jogado no lixo você vai dar uma roupa rasgada o pano já podre de tão velho deixa de ser mão de vaca pense nisto ajude aquela pessoa que está em necessidade ó gente esse estudo eu senti no meu coração tinge uma direção para assim o fazer se alguém desejar uma cópia desta palestra está à disposição dos irmãos nós vamos ouvir um hino após este hino a oração da fé muitas vezes nesta vida reclamei por não ter um sapato para calçar não lembrei que neste mundo tão imenso existem muitos sem os pés para andar reclamei ao ver as mãos cheias de caos revoltei-me de tanto trabalhar esqueci que existem muitos sem as mãos e no entanto muitos a sem reclamar ó Jesus ajuda a contentar-me lendo a Bíblia esta frase encontrei servo bom poste fiel no pouco sobre o muito eu te e colocarei reclamei ao ver as roupas já usadas outras novas eu queria possuir mas andando pelo mundo contemplei maltrapilhos muitas vezes a sorrir reclamei ao ver a mesa preparada e sobre ela incompleta refeição e sobre as mãos esqueci que existem muitos mendigando implorando por um pedaço de pão ó Jesus ajuda a contentar-me lendo a Bíblia esta frase encontrei servo bom poste fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei maravilhoso Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tenho exposto a tua palavra a tua advertência os teus sábios conselhos eu te suplico agora ser propício a todos os meus ouvintes que as tuas potentes e fortes mãos se estendam para curar para fazer sinais maravilhas e toda força do mal está repreendida em nome do filho do Deus vivo ajusta a linha a vida espiritual de cada pessoa porque isto está em primeiro lugar meu Deus em segundo lugar que seja ajustada a vida financeira de quem está desordenado em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos diz a Bíblia que lhe exaltará na terra aquele que for dovidente e as bênçãos virão sobre ti as bolanças te alcançarão na cidade ou seja no campo será bendito o teu coração o fruto do ventre da terra o rebanho dos teus animais bendito serás ao chegares ao sair Deus te leva em paz e aqueles que são contra ti você verá o castigo dos céus e assim será sempre guardado todo aquele que serve a Deus Deus teus e todos todos os povos da terra o verão o Senhor para prosperar os frutos dos teus animais o Senhor assim prometeu e fará a quantos viverem a paz a chuva cairá sobre a terra na lavoura do crente fiel quando tudo isto ainda prometeu abrir o tesouro na glória do céu em Deus terá sempre progresso as pensões irão aumentar é assim será exaltado todo aquele que se humilhar o que se humilhar